Maquiagem orgânica, já ouviu falar? Olha, faz bem pra natureza e pra pele de quem tem alergia, viu gente? A Jéssica Valentini, nova repórter do Vermais, foi conversar com uma blogueira que resolveu boa parte dos problemas de pele com a make orgânica. Apaixonada por maquiagens, Carolina não imaginava sua vida sem elas. Até que uma alergia, há dois meses, mudou completamente sua rotina. Eu uso bastante produto, bastante maquiagem. Era muito difícil descobrir qual era a substância. Eu comecei a ter alguns sintomas quando eu usava muito cílio postiço pra fazer algumas produções de fotos pro blog e tal. E eu tirava o cílio e eu sentia a pálpebra aqui em cima totalmente inchada. Procurei um médico, nós fizemos um teste e eu descobri que eu tinha alergia de 50 substâncias, eu tinha alergia praticamente a 15 substâncias. Foi depois do diagnóstico e buscando soluções, que descobriu maquiagens e produtos orgânicos e hipoalergênicos. Saí do consultório, meu Deus, eu não posso usar mais nada, né? O que eu vou fazer? A minha maquiagem hoje, ela é totalmente orgânica. Se você olhar aqui, não tem os conservantes e os corantes que uma maquiagem normal teria. Esse aqui, no caso, é um BB Cream. Ele se adapta à coloração da pele da pessoa, tá? Então, assim, se você é mais clarinha do que eu, ela vai se adaptar à sua pele. As maquiagens hipoalergênicas ou orgânicas são feitas geralmente com produtos naturais. O segredo, segundo o Carol, está no rótulo. Na maquiagem normal tem, assim, CI, número tal, 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 tal. São as colorações, são os corantes químicos. Na maquiagem orgânica, não. Tem, assim, corante é base... O batom laranja, corante é base de cenoura. O batom vinho, corante é base de beterraba. O que eu faço? Eu passo primeiro o batom orgânico, que é um nude, que é a cor que eu já prefiro, que é um tom cor de boca. E depois eu vou para o batom da moda, os tons da moda, e passo, sim, que é o que eu estou usando hoje, no caso. Blogueira, Carol começou a compartilhar as descobertas e encontrou dezenas de pessoas que também têm algum tipo de irritação ou são alérgicas a maquiagens e outros produtos, já que a alergia vai muito além da maquiagem. Hidratante e sabonete líquido, principalmente. Eu tenho alergia a uma substância que amacia a pele, o cabelo. As roupas de academia, eu falei, meu Deus, eu não posso mais ir para a academia, eu não posso mais malhar. Aí o que eu descobri? Que existem marcas que vêm com a tag Lycra. A tag Lycra quer dizer que a Lycra é derivada de petróleo e não de borracha. E o petróleo eu posso usar. Cada produto desse aqui eu jogo lá no blog, eu dou todas as informações e faço chamadinhas nas redes sociais, no Instagram, que é bem importante, no Facebook. faço a chamada e a pessoa que tem alergia, que se identifica com o mesmo problema que eu, corre lá no blog e tem mais informação.